Você já ouviu falar de luz estroboscópica? Não? Então fica nesse vídeo comigo! Talvez no seu dia a dia você deve ter reparado que o movimento rotatório de alguns objetos soa um pouco estranho à nossa visão, como por exemplo as pás do ventilador que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso tudo é um reflexo de como o nosso cérebro interpreta as imagens. Mas você deve estar se perguntando o que isso realmente tem a ver com luz estroboscópica. Calma que a gente vai explicar! Resumidamente, luz estroboscópica é o efeito que ocorre quando uma luz pulsante ilumina um objeto em movimento. Ah, mas como assim, né? Vamos a um exemplo básico. Imagine que você está em um ambiente completamente escuro. Dentro desse ambiente escuro, imagine que é apenas um ponto de iluminação e que ele fique piscando em uma determinada frequência. Nesse caso, você só vai conseguir ver de fato essa pessoa quando a luz estiver acesa. Então, os dois piscarão em uma mesma frequência. Voltando ao normal. Basicamente, isso quer dizer que você vai ver a pessoa não como se ela estivesse caminhando, mas sim como se ela tivesse sido fotografada no ambiente em que ela está juntamente com a luz piscando. Isso acontece muito nas festas também, onde você percebe que as pessoas mudam sucessivamente de acordo com a piscada das luzes. Vamos supor agora que em uma situação hipotética uma pessoa se movimente para frente e para trás, em movimentos constantes e aumentando cada vez mais a sua repetição e a velocidade, até que ela se alinhe com o movimento que essa luz também reproduz. Então, em uma suposição, essa pessoa estaria piscando no mesmo ritmo e na mesma frequência que a lâmpada pisca, o que geraria uma sensação de que a pessoa está congelada na imagem. Então, esse efeito vai acabar ficando ainda mais atenuado, se a gente considerar também uma grande característica da visão humana, que é a persistência retiniana. Infelizmente, o olho humano não é capaz de separar eventos que ocorram em um período menor do que um décimo de segundo. Isso ocorre com as TVs, por exemplo, que estão mudando a sua razão de 60 por segundo. Mas, infelizmente, o nosso olho não consegue acompanhar isso. Basicamente, é como se a TV estivesse produzindo um efeito de 60 fotos colocadas por segundo na tela. Então, galera, por hoje é isso. Agradeço demais a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente resolveu trazer um conteúdo um pouco diferente do que a gente geralmente trabalha aqui. Caso você tenha gostado, deixe seu comentário aqui embaixo, opinando sobre o conteúdo ou colocando alguma dúvida que você tiver. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agradecemos demais a sua atenção até o momento e até o próximo conteúdo.